O preço de uma determinada marca de geladeira para pagamento à vista, com boleto bancário, é de R$ 1.406, sobre lei. Neste valor, já está embutido o desconto de 5% que é oferecido pela loja para pagamentos desta forma. Sem o desconto, o preço desta geladeira é... Ai meu Deus, não interpretei. Então volta no texto, ele me deu R$ 1.406, falou que já é o valor com desconto de 5% e pede o valor sem desconto. Opa, apareceu porcentagem, problema de porcentagem, acabou. Já sei que o problema é de porcentagem. Renato, como é que eu sei que o problema é de porcentagem? Ou a questão vai te dar no texto ou na resposta porcentagem. Essa é a primeira técnica, interpretei. Mas só interpretar faz com que eu resolva? Não. Aí entra a técnica R, que é a maneira correta de estudar. Como é que você vai fazer? Na técnica R, me diz que, ó, porcentagem, esse tipo de questão que já deu com desconto, regra de 3. Bora lá. Montar uma regra de 3. Beleza? Técnica R me diz para montar uma regra de 3. E assim, galera, deixa eu aumentar aqui. Aumentar a velocidade. Calma aí, ó, você está escutando um barulhinho, hein? Esse tipinho de regra de 3, que já deu o valor com desconto, você sempre vai montar esse esqueminha e nunca mais vai errar. Promete? Qual o esqueminha, ó? Você vai ter o valor com desconto, você sempre vai montar. Questão que deu o valor com desconto, pediu sem desconto, você monta esse esqueminha, olha para cá. E monta a regra de 3. Com desconto e sem desconto. Sempre, Renato? Sempre. Sempre ou só toda vez? Só toda vez. E aí, tu vai botando os valores aqui. Cara, 1.406 é o valor com desconto de 5%. Então, 1.406 é com desconto. 1.406. Mas o desconto é de 5%. Galera, desconto é menos. Então, 1.406, ó, guarda no coração, o total sempre é 100%. 1.406 é 100% menos 5%, que dá 95%. Beleza? E aí, o valor sem desconto é X, que é 100%. Maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Agora, família, é só fazer o quê? Regrinha de 3, multiplica o cruzado. Zero trauma. Só fazer isso. Tudo lindo? Então, vamos lá. 95 vezes X dá 95X. Igual 1.406 vezes 100, 1.406, dois zeros. 95 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, vai ser 14, 0, 6, 0, 0, divididos por 95. Família, olha só. Essa divisão já vai gerar a resposta. Então, o que você vai fazer? Pega esse bizu, que ele é muito bom. Na hora de dividir, para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Porque os números estão ali, você não vai ficar perdendo tempo. Em todas as opções, o primeiro número é 1. Então, aqui, quando eu for resolver, 14 me dá 140, vai dar 1. Acabou. Simples assim, vai dar 1. Então, isso daí vai ser 140 menos 95. 1 vezes 95 vai sobrar 45. Agora, é 4, 5, 6. Vou na resposta de novo, olha. Na letra A, a primeira é 3. Na letra B, é 4. Na letra C, é 4. Na letra D, é 4. Na E, é 3, né? A segunda, perdão. Então, ali, é 4 ou é 3. Mas eu já vou no 4, porque apareceu mais vezes. 95 vezes 4, olha, 95 vezes 4, dá 380. Então, aqui é 4, beleza? E aí, 380 para 4, 5, 6, olha. 4, 5, 6, menos 380. Dá 76, sobra 76. Show de bola? Agora, o que eu vou fazer? Vou jogar o zero aqui. E já vou eliminar a letra A e a letra E. Vou eliminar, tudo bem? Agora, eu vou ver, olha, é 5, é 7 ou é 8, beleza? Cara, eu vou ver 95 vezes 5, 475. Está longe, então não é. 95 vezes 7, 665. Acho que dá mais, hein? 95 vezes 8, 770, olha, maravilha. Só pode ser a letra D, 1.480. Não é a D, a C, só foi a D. Eu fiz e não terminei a conta, né? Essa conta deu 1.480. Você deve usar esses artifícios no dia da prova. Por quê? Porque sempre vai ganhar tempo. E tempo é o que você menos tem. Então, já anota aí, porcentagem, assunto cobradíssimo em qualquer prova dessa banca da UFRJ, beleza? Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para o concurso da UFRJ? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você. Se liga na parada. Você vai levar um módulo, um curso completo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Você vai levar um módulo, um curso completo de raciocínio lógico. Você vai ter acesso ao suporte Tirar Dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você vai ter um campo para tirar a sua dúvida. E mais quatro bônus exclusivos. Acompanhe aí. Bônus 1, você vai levar um e-book com 210 questões. Bônus 2, você vai levar um cronograma do zero ao gabarito, onde fechamos esse edital em seis semanas. Bônus 3, três simulados da UFRJ com o estilo da prova. E bônus 4, incalculável, mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai levar um ano pelo preço de seis. Marcão, quanto custa tudo isso? Continha de padaria. Ó, continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12. 12, é isso mesmo, 12 de 30 e 72. Então, não perde tempo. Clica aqui no link abaixo e faça logo a sua matrícula para você começar o quanto antes a sua preparação. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através desse número do WhatsApp. 021, anota aí, 97 00 44 133. Falar com a Carol. Legal? Beleza? Recadinho dado, agora é com você. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço. Tchau.